O tênis não ferrou um pouco com você? Mais ou menos. Então explica isso. É porque quando saiu o tênis, todo mundo ficou vidrado no tênis. O tênis é melhor, é macio, é bonito, cabe com qualquer roupa social. Aí é onde caiu a crassa dos engraxates. Coisa de americano, né? É, por causa de americano mesmo. E se o Lula não abrir o olho, os americanos vão vir aqui para levar mesmo. Porque está aí, né? Você toda vez no jornal, esse negócio dessa alca. Eu não entendo esse negócio de alca. Mas esse negócio de alca é de americano. Tudo que você vê é americano, né? É telefone, é indústria, é empresa, tudo é de americano. Brasileiro mesmo não tem nada. Tudo que entra lá é uma dívida. O outro entra, deixa dobrado. Não tem como colocar o país igual, por exemplo, igualzinho Cuba. O nosso país era para ser igual Cuba. O que fizesse era dali mesmo. Mas não, faz aqui, vai para fora, de fora, vem para cá. E é isso aí. Vê Cuba, Cuba você vê que Cuba o que faz é lá. Lá você não vende nada, de lá não sai nada de Cuba. Não sai nada, é só deles lá mesmo. E aí daquele que tirar alguma coisa de lá. Nosso país era para ser assim, é um país rico, maravilhoso, rico em tudo. Mas quem tem uma conta é o de fora. Então nós precisamos do Fidel. Não, o Fidel Castro já é de outro país. Tem que arrumar um cara igual a ele. Aqui só tem um cara que pode fazer isso, pela metade. É o Sarney. Quer dizer que você é pró Cuba, pró Sarney? É esse, esse ia fazer, porque ele não quis mais candidatar. Mas não é uma mistura um pouco esquisita? É uma mistura, mas era para ser assim, tinha que ter uma parceria forte, mas não tem. Com a sua garganta não tem voz. Com a sua garganta não sai fala. Aqueles que o fazem, aqueles que o fazem. Eu sou o Senhor, Deus é. Quem não é o outro. Que o filho é o morto. Glória a Deus. Qual a minha bagunça aí? Que o filho é o morto, o morto. Está bagunça, meu Deus. Está sendo dita a verdade aí. Que o filho é o morto, é o morto, é o morto, é o caldo mestre. É o caldo pastor. Que o filho é o morto, não importa. Não conhece o espírito. Tira a mão de mim, demônio. 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 Sou o urgido de Deus, demônio. Tira a mão de mim, satanás. Sou o urgido do Senhor. Tira a mão de mim, demônio. Sou o urgido do Senhor. Quem o filho é um jumento. Quem o filho é um pastor, mas é um pastor de baal.